Quanto tempo após a prótese do quadril, o paciente pode dormir do lado que ele fez a prótese, contra a cama, em cima da prótese? Olá, meu nome é Davi Guzmão, sou médico ortopedista. E essa é uma pergunta comum, que os pacientes, em geral, não lembram até de perguntar antes da cirurgia, mas depois que eles estão no hospital e eles se dão conta que foi orientado para eles dormirem apenas de costas, eles se dão conta que é uma coisa bem importante. Então eu já quero responder isso aí para vocês, de acordo pelo menos com as minhas orientações, como é que eu oriento o paciente. Claro que é muito importante que essas orientações vão variar conforme a gravidade do caso, conforme o médico, a via de incisão e pode até variar conforme o tipo de prótese. Então eu vou falar para vocês as minhas recomendações, levando em consideração um paciente que fez uma prótese primária pela primeira vez e que não teve nenhum tipo de intercorrência. Então, usualmente, o paciente poderia dormir em cima do lado da prótese contra a cama desde o primeiro pós-operatório, porém ele não consegue porque é desconfortável. Em geral, na sexta semana, que o paciente vai conseguir deitar em cima da incisão, em cima de onde está a cicatriz. Depois da sexta semana, em geral, o processo cicatricial já está bem mais avançado e não é tão desconfortável deitar com o peso em cima da cicatriz contra a cama. Porém, eu recomendo já que os pacientes, após terem feito a prótese, possam deitar em cima do quadril oposto que eles fizeram a prótese quadril a partir do terceiro, segundo, terceiro dia, apenas tendo cuidado de colocar um travesseiro entre os joelhos para manter os joelhos mais afastados, que isso dá um conforto maior para o paciente. E também para tentar evitar que o paciente, se mexendo durante a noite, ele acabe trazendo a perna oposta, a perna que ele operou, por cima da outra. Então, vocês imaginem que uma pessoa que está deitada de lado, uma perna assim em cima da outra, o que pode acontecer é que a perna operada que está em cima, ela ultrapasse a perna que não foi operada, cruzando os joelhos, o que não é recomendado. Então, para que a gente evite isso, é melhor colocar um travesseiro entre os joelhos. Dessa forma, é mais difícil que ocorra com que a perna operada caia por cima da perna que não foi operada quando o paciente está de lado. A gente tem que levar em consideração também aqueles pacientes que têm um sono muito agitado. Se a pessoa tem um sono muito agitado, dormir de lado com o travesseiro no meio, tem que botar um travesseiro maior, uma almofada mais comprida para evitar esse cruzamento da perna. Em geral, nos primeiros dias, como o paciente ainda sente um pouco de dor, desconforto para se movimentar, a grande maioria das pessoas se movimentam com cuidado maior e de uma forma mais lenta e nunca tive nenhum problema relacionado ao paciente dormir de lado a partir do segundo, terceiro dia. Em geral, a orientação padrão das enfermeiras, das técnicas de enfermagem, vai ser que o paciente durma apenas de cúbito dorsal, que é de costas, e utilizando um coxim de abdução, que é aquela almofadinha triangular que fica entre as pernas. Essa é a orientação padrão. E eu prefiro que meus pacientes recebam essa orientação padrão também, porque eu prefiro eu passar as orientações individualizadas conforme o caso do paciente no primeiro pós-operatório. Podem existir variações de acordo com a força muscular, de acordo com a idade, de acordo se for uma cirurgia primária, ou uma cirurgia de troca de prótese, que é a revisão, se for uma fratura, se é osteonecrose. Então existem vários fatores que podem ter uma variabilidade. Essa informação de poder dormir contra o lado oposto a partir do segundo, terceiro dia, com o travesseiro entre os joelhos, e dormir em cima do lado operado a partir da sexta semana, é uma informação para a maioria dos casos, que é aquele paciente que não tem uma particularidade, que ofereça risco maior, e que tenha sido uma cirurgia de prótese primária, onde ocorreu tudo bem. Essa é a minha informação. Eu entendo que vocês estejam, às vezes, ansiosos para saber isso, e eu respondo, vocês podem notar que eu respondo muitas vezes ali nas perguntas, pergunte para o seu médico. Às vezes, alguns pacientes ficam chateados, ah, Dr. Guzman, o senhor responde todo mundo, e não respondeu a minha pergunta. Não é bem assim. O meu critério é que se o paciente está em tratamento com algum outro médico, esse médico que fez a cirurgia, que vai fazer a cirurgia, ele deve orientar o seu protocolo normal de recuperação. Eu posso informar para vocês como é o meu protocolo, como é a recuperação dos meus pacientes, mas eu não quero, de forma nenhuma, interferir nas orientações de um outro médico. Isso deve ser individualizado. Vocês têm que perguntar para ele. Então, assim, não existe o médico que vocês estão se tratando, ele tem que dar essa informação para vocês. Isso é de extrema importância. Isso vai acalmar vocês, vai deixar vocês mais tranquilos. Tá ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido útil. E se vocês estão gostando desses vídeos, por favor, demonstrem o carinho de vocês, curtindo a página, compartilhando esse vídeo com algum familiar, que eu percebo que vocês estão gostando, e isso faz com que eu continue postando cada vez mais vídeos. e isso ajuda bastante o crescimento dessa comunidade que se ajuda tanto em relação ao quadril. Certo? Um grande abraço, então. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho